Carol, vamos falar de Olimpíadas? Vamos embora. 2008, 2012, você não participou, né? É, não. O que é pior, assim? Não participar ou ficar ali acompanhando e comentando, talvez? É. Porque eu imagino que... Tá, você tá ali assistindo, você faz parte da seleção. Você deve falar assim... Puta que pariu. Eu vou lá ajudar ou então... Você desliga a TV? Acho que deve dar uma aflição. Dá uma aflição. Na verdade, desde 2004, né? Eu fui cortada nas primeiras Olimpíadas de 2004. Foi em 2004, 2008, 2012. Eu fui até o Mundial, que foi em 2010. Depois eu não fui mais convocada, né? Praticamente, depois eu fui só ser convocada em 2020. É horrível, né? Primeiro eu ser cortada de qualquer coisa, de uma seleção, enfim. Principalmente uma seleção pré-Olimpíadas, que é o sonho de todo atleta. É assim, é horrível. Foi uma das piores sensações, assim, que eu já tive na minha carreira. Mexe muito com o psicológico? Mexe muito com o psicológico. Te faz questionar várias coisas. O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Do porquê? Por que eu não fui escolhida? Do porquê? Enfim. Vários questionamentos, né? Que você tem que ter muito cabeça boa e focada pra seguir em frente, né? Eu, na época que eu fui cortada pela segunda vez, que foi em 2008, que foi o ciclo que eu fiz completo, que tava com as meninas da minha geração, que foi a primeira vez que a gente foi campeã olímpica. Que eu falo a gente porque eu fiz parte de todo o processo olímpico, mas eu não tenho a medalha. Então, eu não sou campeã olímpica. Mas esse grupo eu fiz parte desde o início. Então, foi muito dolorido pra mim naquela época. E eu achava que eu tinha muita chance de ir, né? Mas o engraçado que eu falo que hoje, né? A gente entende muito depois de um tempo do porquê que eu não tinha ido nas outras. E eu ganhei a medalha de prata, né? Que pra mim foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Com certeza, é. Em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio. E até conversei até com o Zé. Eu tinha dado uma reportagem. E ele falou assim, Carol, eu gostei de uma reportagem que você deu. Que você falou que em 2008, quando você tinha sido cortada, hoje você percebe que você não estava pronta. E realmente eu percebo hoje que eu não estava pronta naquela época. Do porquê que eu não estava pronta? Naquela época, eu era... Primeiro que eu era reserva, né? Tinha meninas espetaculares, muito melhores que eu. Hoje eu consigo enxergar isso. E eu era reserva. Então, assim, eu sabia que se eu entrasse num jogo de uma Olimpíada, talvez eu não teria dado o meu melhor. Eu não teria conseguido porque eu não estava preparada ainda. Nem mentalmente, nem fisicamente. E em 2020 eu estava. Tanto que eu fui titular e tudo mais. Então, foi muito legal isso. E ele falou, cara, gostei. Porque muito pouca gente percebe isso. Porque quando a gente acorda... E aí E aí E aí E aí Obrigado.